Fala, galera linda do meu coração! Hoje eu estou hoje no mercado americano Porque a gente tem vindo todos os dias no mercado E cada dia eu encontro uma coisa diferente E mais inimaginável de encontrar no mercado Portanto, decidi fazer este vídeo pra vocês De coisas diferentes que existem no mercado Começa por aí Olha a seção de maquiagem que tem dentro do mercado Tipo, a base que eu uso Tudo que eu uso de maquiagem eu encontrei aqui No mercado E meu, base, tudo, tudo Tipo, de marcas maravilhosas No mercado, assim, tipo Ah, vou comprar um pão Já vou aproveitar e vou comprar a minha vez Ah, queria que fosse assim, sei Coisa impossível de imaginar De encontrar no mercado Uma seção farmácia Simplesmente tem todos E, mano, olha isso Que eu amo muito Eles têm sempre kit viagens Sabe que não pode ter mais de 100ml no avião? Eles têm uma seção Que é só pra isso É só coisinhas pequenininhas Olha, tipo Todos os cremezinhos pequenos Shampoo pequenininhos Vem, fazem uma comprona gigante E é tudo grande Olha o tamanho Isso, duas coisas Isso é sensacional Eu quero, eu quero isso Mano, olha O tamanho dessa cebola Tipo, a minha mão é pequena Tá certo? Mas, mano, é muito grande É moranga Só que é aquela abóbora É abóbora Só que é aquela abóbora diferentona Mano, olha isso Eu tô muito em choque Caraca Tamanho de tomate Mano Que vocês não têm noção da minha mão também Tem maior ainda Olha isso Tipo assim, coloca do lado Do lado da tua cabeça Não, vira, né? Ah, olha esses que bonitinhos Parece de desenho animado Ah, que fofo Chegamos na seção que eu mais amo E que eu mais fico em choque Porque, literalmente, a seção não tem lembrezinho Porque, cara Olha esses doces Mano, óleo de aniversário De menta Peanut butter De pasta de amendoim Nossa, isso deve ser muito bom Ah, vai ter que levar Acho que eu vou levar Comprar umas coisas diferentes Mano, eu comprei esse cookie É muito bom Muito Olha isso Ainda bem que eu não moro aqui mesmo Porque eu ia ser Coisa muito americana Olha a quantidade de sucrilhos que tem Esse aqui vem com marshmallow Com marshmallow Olha isso, que da hora Esse aqui era meu sonho Era meu sonho de criança Sempre 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 Mano, é muito diferentão Muito Olha que bonitão Ai, que bonitinho Ah, que fofo Mentira Mentira Nossa, eu vou comprar Mano, tudo que tem pasta de amendoim Vocês estão percebendo que eu compro, né? Eu amo amendoim E pasta de amendoim Mano, pega um Vou levar Depois eu conto pra vocês se é bom Me acompanham aí no Instagram Esse Instagram aqui Inclusive já segue lá Porque eu compartilho toda a minha vida lá com vocês Quem já me segue Quem não segue Sabe que eu sou apaixonada por café E mais apaixonada ainda por Starbucks Eu viveria de Starbucks Olha isso Bem no meio do mercado Eles vendem os cafés da Starbucks Tipo, meu favorito No caso, de caramelo Eles vendem assim De canela, mano Vanila Nossa, não sei se meu sabor preferido é caramelo ou vanila Mas tá entre os dois Olha isso Ai, sério Não dá Não dá Meu coração não aguenta Vou mostrar pra vocês A quantidade de refri... I'm sorry A quantidade de refrigerante que tem nesse lugar Inclusive, galerinha Pode comentar aqui embaixo Se vocês querem que eu faça um testando produtos Por exemplo Testando refrigerantes Eu compro vários refrigerantes desses diferentões E testo pra vocês Porque sério Eu tô muito curiosa pra esses... Nossa, mãe Olha isso Cranberry com gengibre Não sei se isso deve ser muito bom, não Mas tem muitos, 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 muitos Tudo que tu imaginar tem de café Ai, nossa, que bonitinho É tipo aquelas cocas antigas Meu pai apirar nisso No meio do mercado Uma sessão de cartões Ah, super normal Normalzinho E tipo, não é Ah, deixa eu ir lá Tem uma sessãozinha assim Eu vou encontrar um cartão A sessão é maior que a minha casa Só de cartões No meio do mercado Uma sessãozinha Eu acho demais aqui Porque tu pode fazer tipo um comprão no mês Com coisas grandes E só E as coisas congeladas dele Tipo, gente Tem Dunkin Donuts congelado Não dá Tipo, tem tudo o que tu pode imaginar Ó, a sessão de congeladas Tem três dessas Detalhe Tem tudo, 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 tudo Eu sei que eu sou muito emocionada com essas coisas Mas eu sou muito dona de casa Eu moro sozinha desde os meus 18 anos Então vir no mercado e encontrar tudo pronto É uma realização pessoal Ó, opa Tem pipoca Ah, é um frango em formato de pipoca Beleza Tudo bem Olha essa sessão de sobremesinhas congeladas Ah, tá Suave Nossa, cara É muita coisa diferente Meu Deus Isso deve ser muito bom Olha isso Nossa Senhora Jesus Isso deve ser Meu Deus do céu Eu vou falir fazendo esse vídeo com vocês Porque eu quero comprar tudo, cara Achei um de... De... Ah, não, não é Eu sei que fosse de faça de abeduim Eu já ia comprar Mano, isso deve ser muito bom Acho que eu vou levar Já falei que eu vou falhar fazendo vídeo pra vocês, né Beleza Tudo em exagero, né Tamanho do pote Nossa, que bonitão, né Detalhe Aguindas no mercado Benjerry Ah, eu acho que até isso tem no mercado, né É que eu tô tão emocionada Tão emocionada Que eu acho que eu tô achando que tem coisa que nem tem no Brasil Tem uma tem Mas é... Desculpa Mas a minha emoção é grande mesmo Cheguei na seção que eu mais gastei dinheiro até agora Desde que eu cheguei aqui Mais uma vez Starbucks Cafés Esses cafés Imagina pra uma pessoa que é apaixonada por Starbucks Tem um negocinho pra levar pra casa Sem sair de casa Detalhe que eu tô dentro do congelador Tá um frio do caramba E eu tô aqui Será que eu levo mais um? Tem de baunilha hoje Que não tinha Vou levar Vou falir? Vou falir Mas vou levar Tá boa Eu tô falando o vídeo inteiro que eles são exagerados Mas agora eu encontrei o cúmulo O cúmulo do exagero Olha o tamanho do saco de absorvente Vem 45 absorventes, mano Tudo bem, é que a gente menstrua todo mês, né Mas tipo assim Será que precisa fazer umas compras desse tamanho? Não é à toa que o carrinho é um carrão, né Porque a galera é exagerada, mano Gente, se mudar a qualidade do vídeo a partir de agora É porque essa youtuber, meninas Ela não sabe mexer muito bem na câmera dela E daí eu tinha colocado no modo que não era pra colocar E daí eu só descobri agora Então se mudar a qualidade do vídeo É, agradeçam Porque agora vai ser melhor Mas enfim Deixa eu voltar aqui pra falar O que eu queria falar Que se tu quiser fazer gordice o dia inteiro Tem comida pronta O dia inteiro Tipo donuts, brownie, tudo Mas Se você quiser ser fitness Que no caso é a sessão que eu mais amo daqui Olha a quantidade de proteína que tem Tem tipo desde whey protein Até as melhores barrinhas de proteína Que essas barrinhas no Brasil Posta, viu? De 5 reais cada uma Tem de todos os sabores Tipo, dá pra ser saudável tranquilamente Isso aqui é muito bom É uma proteína líquida É bom pra caramba Cara, olha isso Esses copos é muito filme americano Tipo American Pie Sempre quis fazer uma festa na minha casa E colocar esse tipo de copo Você queria fazer uma festa estilo American Pie Você tá na frente da moça Você queria fazer uma festa estilo American Pie Não, 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 não Não é bem Você queria fazer uma festa E ter esses copinhos aqui pra beber Que era do que? Estilo American Pie Estilo American Pie Filme americano Tipo American Pie Sempre quis fazer uma festa Ah, foi isso É É bom saber que você quer Um minuto de silêncio Para este momento Olhem os salgadinhos Que tem nesse lugar Jesus E ó Que eu falei sobre o negócio De tudo ser gigante É tudo Tudo, tudo Em exagero, cara Não tem aqueles nossos mini Tipo assim Uma porçãozinha Para uma pessoa Que come um pouquinho menos Ou que vai comer sozinha Não tem Mano Olha os sabores De Doritos Que demais Ah, tem um detalhe Aqui Tudo tem pimenta Eu amo pimenta Olha só Tem uns Doritos muito diferentes Nossa, esse aqui deve ser bom, hein Deve dar uma dor de estona Ai, que boniquinho Pipoquinha Queria comprar tudo Queria comprar tudo Vou pegar uma saladinha aqui Porque eu sofri os sinios Eu já comprei essa salada Umas 12 vezes Desde que eu cheguei aqui Ela tem nozes caramelizadas Eu sou apaixonada Tem cranberry Um franguinho, né Uma proteína E esse molho de mostarda de mel Que é mara também Olha que incrível, cara No meio do mercado Você pode comprar um copinho E ser servido de refrigerante Para curtir as suas compras Com sabor Não é genial? Não sei por que Cargas d'água Eu entrei nesta sessão Ó, senhor Cara, se tem uma coisa que eu amo aqui É isso Café MM de café Vai pro carrinho Sério, eu sou apaixonada Mano, tem De pasta de amendoim Tem um que é muito maravilhoso Cadê? Ai, de amendoim é maravilhoso também Précio Esse aqui Meu Deus É incrível Incrível, incrível, incrível Olha os sabores, mano São todos diferentões 49% café De amêndoas Ó, céus Eu preciso falar uma coisa E era o Budi pra tirar foto comigo Eu tô muito emocionada, velho Eu não tô acostumada com essa vida ainda Eu tô muito emocionada Meu Deus Eu vou até parar aqui no meu carrinho Ó, céus Aos dois menininhos que pediram pra tirar foto Se vocês tiverem assistindo Vocês alegramam, gatinha Tô emocionada, é real Falei que eu ia falir Eu falei que eu ia falir nessa brincadeira Isso que eu nem fiz ainda O testando produtos pra vocês Mas se vocês quiserem Já comentem aí Os produtinhos que vocês querem Tipo assim Testando refrigerantes Aí eu pego e faço um review De todas as coisas Galera Estou saindo do mercado agora Falida E emocionadíssima Mas é isso Se vocês curtiram esse vídeo Já deixa seu like Comentem Coisas pra eu fazer aqui Tem muita coisa diferente Então dá pra fazer Muita coisa legal pra vocês É só vocês pedirem E já se inscreve Que é muito, 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 muito Um, dois, dois Tudo bem aí? Tô tentando ficar preparada Não para Para, balão Que que é